Como trabalhar com camadas no AutoCAD, depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Tecnia em CAD. Aqui, professor Everson. E sem mais delongas, vamos lá para o nosso software AutoCAD. Primeira providência, abrir um arquivo novo. Então, menu arquivo, novo. Confere se o modelo selecionado é o acadiso.dwt. Clica em abrir, que o AutoCAD vai retirar uma cópia do acadiso.dwt. E vai criar o arquivo desenho1.dwg. Antes de mais nada, vamos definir o que são camadas. Camadas ou layers são como se fossem folhas transparentes. Cada uma com algum tipo de informação. Essas folhas vão sendo sobrepostas umas às outras. De forma a compor o desenho final. O projeto final. A vantagem de você trabalhar com camadas. É que algumas podem ser ocultadas ou travadas. E isso te facilita na hora de você lidar com projetos mais complexos. As camadas podem ser acessadas por meio da Ribbon Padrão. Aba Camadas. Ou então, por meio do menu Formatar Camadas. Menu de Formatar Gerenciador de Estados de Camadas. E o menu Formatar Ferramentas de Camadas. Onde eu tenho todos os comandos relativos às camadas. Parte desses comandos estão aqui embaixo na Ribbon de Camadas. Então, vamos começar acionando o Gerenciador de Propriedades de Camadas. Que pode ser acionado por meio desse botão aqui, Propriedades de Camadas. Ou então, no menu Formatar Camadas. Eu vou por aqui que é mais fácil. Ele vai apresentar para mim a tela do Gerenciador de Estado de Camadas. Essa tela você pode dimensionar de acordo com o seu programa e o seu monitor. Para você fazer esse dimensionamento, é necessário que aqui no botão Bloquear Interface de Usuário, a opção Janelas Flutuantes esteja desmarcada. Se você clicar no título dessa caixa de diálogo, dessa janela, você consegue movimentar para a posição que você deseja. Eu vou deixar ele aqui nesse canto superior esquerdo. Então, esse Gerenciador de Propriedades de Camadas, ele vai permitir você criar camadas e modificar as propriedades. A camada atual é a zero, só tem uma camada. E até por isso, ela está ticada com um verde aqui. Eu tenho aqui o botão Criar Nova Camada. Aqui o botão Excluir. E tornar a camada selecionada a camada corrente. São os principais botões. Está aqui o nome da camada, camada zero. A camada zero, ela está ativada, ou seja, ela está visível, mas ela pode ser colocada de forma invisível. Isso aqui também é válido para impressão. Você pode congelar ou descongelar as camadas. Vai acontecer o mesmo efeito. A camada vai ficar visível ou invisível. Porém, eu vou ter um efeito diferente na hora que eu estiver trabalhando com viewports, que é um assunto que eu vou tratar mais à frente. Além disso, quando você descongela uma camada, os objetos que estão presentes nessa camada, eles são regenerados. Se tiver algum problema de exibição, isso é consertado. Depois eu tenho o botão Bloquear Desbloquear Camadas. A camada vai permanecer visível, porém, ela vai ficar um pouco enegrecida e não vai ser permitido a edição. Para eu alterar uma propriedade da camada, por exemplo, a cor aqui dessa camada é branca, se eu quiser alterar, basta dar um clique na propriedade e aí eu posso alterar com o valor que eu desejar. Depois eu tenho aqui o tipo de linha e a espessura da linha. Se eu clicar com o botão direito do mouse no nome da camada, vão aparecer mais algumas opções que a gente não vai ver nesse curso. Então, quais camadas eu poderia criar aqui para um projeto de arquitetura, um projeto de engenharia civil? Eu poderia criar, por exemplo, uma camada chamada alvenaria para poder desenhar as paredes, uma camada chamada muro, uma camada chamada cobertura para desenhar o telhado, laje, uma camada chamada esquadrias para poder desenhar as portas e janelas, uma camada chamada hachuras para abarcar todo tipo de hachura que eu for utilizar no desenho, uma camada exclusiva para cotas, uma camada para planta elétrica, para planta hidráulica, para texto. A dica é que você utilize cores diferentes e espessuras de linhas diferentes para cada uma dessas camadas. Então, por exemplo, vamos criar algumas camadas aqui no AutoCAD. Eu vou clicar aqui no botão nova camada, essa camada vai se chamar texto, a cor vai ser uma cor amarela e a espessura de linha eu vou manter padrão. Em seguida, eu vou criar uma outra camada, chamada alvenaria em corte. A cor vai ser branca e a espessura da linha vão ser 70 milímetros. Próxima camada, a camada alvenaria baixa. Alvenaria baixa, ela vai ser na cor ciano e a espessura 40 milímetros. Próxima camada, eu vou criar a camada chamada alvenaria em vista. A cor vai ser azul e a espessura de linha 50 milímetros. Próxima camada, camada cobertura, a cor vermelho e a espessura de linha 13 milímetros. Ok? Próxima camada, camada cotas. Cor, eu vou colocar a cor de número 30, eu posso digitar o número da cor aqui e vou dar ok. A espessura, eu vou manter 13 milímetros. Próxima camada, camada esquadrias. A cor, eu vou colocar a cor verde ou eu clico na cor verde ou eu digito o número da cor, que no caso aqui é 3 ou então eu escrevo o nome da cor verde. E a espessura, eu vou deixar em 30 milímetros. Ok? Mais uma camada, camada hachura. A cor, eu vou utilizar a cor 9 e a espessura, eu vou deixar em 13 milímetros. Então, estão aí criadas algumas camadas. Pode ser que o seu AutoCAD coloque essas camadas em ordem alfabética. Eu vou fechar o gerenciador de estado de camadas e as camadas. E as camadas vão estar disponíveis aqui no meu menu de camadas. Muito cuidado, na hora que você for selecionar uma camada, você deve clicar no nome da camada. Lembrar que esses ícones que eu tenho aqui à esquerda, na verdade, eles são botões que podem ser acionados. Então, se eu quero desenhar na camada alvenaria baixa, eu vou clicar no texto alvenaria baixa. Por exemplo, eu vou desenhar uma linha na camada 0. Eu já estou na camada 0, vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vou colocar aqui uma linha na camada 0. Enter para finalizar o comando linha. Em seguida, eu vou desenhar um retângulo na camada alvenaria em corte. Então, eu vou lá no menu de camadas, ativo a camada alvenaria em corte, chamo a ferramenta retângulo, cursor na área de desenho e aí eu vou desenhar um retângulo dentro da camada alvenaria em corte. Se eu desenhar uma outra linha aqui, essa linha também vai ser desenhada na camada alvenaria em corte. Vou desenhar agora um círculo na camada alvenaria baixa. Então, vou lá no menu de camadas, ativo a camada alvenaria baixa chama a ferramenta círculo, cursor na área de desenho, vou escolher um ponto central e determinar um raio. O que eu desenhar a partir de agora vai ser desenhado na camada alvenaria baixa. Então, vou colocar aqui uma linha. Essa linha vai ser desenhada na camada alvenaria baixa. Enter para finalizar o comando linha. Eu agora vou desenhar um triângulo na camada alvenaria em vista. Então, vou lá no menu de camadas, ativo a camada alvenaria em vista, vou, por exemplo, na ferramenta polígono, que está atrás da ferramenta retângulo, clico na ferramenta polígono, cursor na área de desenho e formo o número de lados. Por exemplo, três lados. Enter. Especificar o centro do polígono. Por exemplo, mais ou menos aqui nessa posição, pode ser inscrito e aí eu vou abrir um triângulo mais ou menos deste tamanho. se eu chamar qualquer outra figura para ser desenhada aqui, ela vai cair na camada alvenaria em vista. Então, vamos desenhar uma linha. Essa linha também vai ser desenhada na camada alvenaria em vista. Em seguida, eu vou desenhar um octógono na camada cobertura. Então, vou lá no menu de camadas, ativo a camada cobertura, em seguida, ferramenta polígono, cursor na área de desenho. Número de lados, oito, centro, pode ser esse ponto aqui, inscrito, e aí eu começo a abrir um raio, por exemplo, mais ou menos nesse tamanho aqui assim. Vou desenhar uma linha, essa linha também vai ser desenhada na camada cobertura, porque a cobertura é a camada que está ativa. E por último, eu vou desenhar uma elipse na camada esquadrias. Então, vou lá no meu menu de camadas, escolho a camada esquadrias, vou lá na opção elipse, cursor na área de desenho. Primeiro, eu vou especificar um centro, depois um raio menor, e em seguida um raio maior. Vou desenhar uma linha, essa linha vai cair na camada esquadrias, da mesma forma que a elipse. Se por acaso, nesse momento, eu ativar a espessura de linha aqui na barra de precisão, eu vou enxergar a real espessura com que os objetos vão ser impressos. Então, dependendo da camada, a linha pode ser muito mais grossa, como por exemplo, aqui na camada alvenaria em corte, ou muito fina, como por exemplo, na camada zero. Em geral, eu trabalho com a espessura, com o comando espessura de linha desativado. Bem, vamos lá no menu de camadas. Eu posso, por exemplo, desativar a camada alvenaria baixa. a hora que eu apago a lâmpada, o ciclo e a linha correspondente, eles ficam invisíveis. Se eu ativar a lâmpada novamente, eu volto a enxergá-los. Eu posso congelar. O efeito vai ser o mesmo, eles vão ficar invisíveis, a diferença vai ser na hora que eu estiver trabalhando com viewport. Ou então, eu posso bloquear esses objetos. Então, se eu clicar no cadeado, os objetos estão bloqueados, notem que eles ficaram enegrecidos e nesse momento eu não consigo alterá-los. Então, por exemplo, se eu quiser mover um objeto desse, clico no comando mover, vou selecionar o objeto, o objeto ele não é selecionado. Vou lá no comando apagar, cursor na área de desenho, vou selecionar o objeto, aparece um cadeado dizendo que esse objeto ele está travado. Ok? Então, vou voltar lá no menu de camadas e vou desbloquear a camada alvenaria. uma alternativa é eu utilizar os botões que estão aqui embaixo. Por exemplo, aqui eu tenho o botão desativar camadas, eu vou clicar sobre ele e vou selecionar um objeto, por exemplo, vou selecionar essa linha. Como essa linha está na camada cobertura, todos os objetos que estão desenhados na camada cobertura vão ficar invisíveis, porque a camada cobertura ficou invisível. Vou clicar aqui, por exemplo, no objeto da camada esquadria. e aí ele vai ficar invisível. Apareceu uma mensagem ali para mim dizendo que esse objeto que eu estou querendo deixar invisível, ele está em uma camada que está ativa. E aí o AutoCAD me pergunta se eu desejo desativar, mesmo assim, eu respondi que sim. Bom, eu agora tenho aqui embaixo do botão desativar camadas, eu tenho o botão ativar todas as camadas que foram desativadas. Então, na hora que eu clicar nesse botão, as camadas que foram desativadas, no caso cobertura e esquadrias, elas voltam a aparecer. Eu tenho aqui agora o comando isolar camadas, ele vai deixar todas as camadas invisíveis, exceto aquela que eu selecionar. Vou clicar aqui nesse botão, cursor na área de desenho, vou selecionar, por exemplo, um objeto na camada cobertura, vou dar enter, e aí todas as outras camadas ficaram invisíveis, exceto a camada cobertura. Para desfazer esse comando, basta clicar no botão cancelar isolamento. Em seguida, eu tenho o botão congelar camadas, eu vou clicar nesse botão, cursor na área de desenho. Ora, a minha camada corrente é esquadria, então se eu tentar congelar a camada esquadria, ele não vai aceitar, porque trata-se da camada corrente. Se eu tentar congelar a camada cobertura, ele vai aceitar, porque ela não é a camada corrente. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, na alvenaria em corte. Cliquei no objeto alvenaria em corte, a camada alvenaria em corte sumiu. Ok? Vamos dar ESC, e agora eu vou clicar no botão descongelar todas as camadas. Em seguida, eu tenho o botão bloquear camada. Vou clicar sobre ele, e aí eu vou escolher um objeto da camada que eu desejo bloquear. Então, por exemplo, eu quero bloquear a camada alvenaria em corte. vou clicar nessa linha aqui que faz parte dessa camada. Imediatamente, a camada fica enegrecida e eu não consigo mais editar esse objeto. Então, eu não consigo, por exemplo, dar um delete aqui nesse retângulo. Para cancelar esse comando, eu venho aqui no comando desbloquear e clico novamente na camada que está bloqueada. E aí, com isso, eu volto a editar o objeto. Eu ainda tenho o comando tornar atual, vou clicar sobre esse comando, o objeto que eu clicar vai fazer com que a camada desse objeto seja atual. Então, a minha camada atual é esquadrias. Se eu clicar aqui nessa linha, a camada atual passa a ser alvenaria em corte. Vou repetir o comando, vou clicar, por exemplo, nessa linha aqui, a camada atual passou a ser alvenaria em vista. E, por último, eu tenho aqui o comando corresponder camada. Ele vai trocar a camada do objeto que eu selecionar pela camada que eu clicar em seguida. Então, eu vou clicar aqui no botão corresponder camada, cursor na área de desenho. Vamos supor que eu queira trocar a camada dessa linha aqui. Vou clicar na linha, enter para finalizar a seleção. Eu quero que essa linha pertence à camada esquadrias. Então, basta eu clicar em algum objeto da camada esquadrias, por exemplo, essa linha. E aí, o objeto que eu selecionei, ele agora, ele pertence à camada esquadrias. Bom, é só dar um CTRL Z para retornar para a camada original. Bom, o problema é que essas camadas todas que eu tenho aqui, elas só existem dentro do arquivo desenho1.dwg. Se eu quiser utilizar essas camadas em outro projeto, como é que eu posso fazer? Bem, então, vou expandir a Ribbon camadas e repare, o estado de camadas não está salvo. Ou seja, essa biblioteca de camadas que eu tenho aqui, ela não está salva. Então, vamos dar um nome para ela. Vou expandir estado de camada não salvo e vou clicar na opção estado da nova camada. Cliquei. Vamos dar um nome para esse conjunto de camadas. Por exemplo, teste 01. Na descrição, camadas da biblioteca teste 01. Ok. Agora, todas essas camadas que eu tenho aqui estão dentro da biblioteca teste 01. Se eu expandir a Ribbon camadas, agora eu tenho aqui o meu estado de camadas teste 01. Vou expandir novamente esse botão e aí eu tenho aqui o meu gerenciador de estados de camada. Eu vou clicar nesse item aqui ou então vou lá no menu formatar gerenciador de estados de camada. Está aqui a biblioteca que eu tenho disponível. Eu vou exportar. E aí, o AutoCAD me pede um nome. Eu vou colocar essa biblioteca nesse arquivo dentro da pasta documentos. Vai ser um arquivo do tipo LAS, estados de camada. LAS é um anagrama da palavra layers, que quer dizer camada em inglês. Então, ele está sugerindo o nome teste01.LAS. Eu vou salvar e vou fechar. Agora, para eu utilizar essa biblioteca de camadas em outro projeto, eu vou abrir um arquivo novo. Confere se você está no modelo ACA de ISO. Clique em abrir. Se você observar aqui no meu menu de camadas, eu tenho somente a camada 0. O que eu faço? Eu vou expandir a minha Ribbon camadas, vou expandir estado de camadas não salvo e vou clicar em gerenciador de estados de camadas. Ou então, eu vou lá em formatar gerenciador de estados de camadas. Eu vou na opção importar e aí eu estou dentro da pasta documentos. Note que não tem nenhum arquivo sendo exibido aqui. Isso porque o arquivo do tipo que está sendo exibido é desenho, ou seja, asterisco.dwg. eu tenho que clicar aqui e mudar o tipo de arquivo para estados de camada, ou seja, asterisco.las. E aí sim vai aparecer o arquivo que eu salvei no exercício anterior. Basta clicar em abrir e restaurar os estados. A hora que eu retornar para o meu menu de camadas, eu vou ter todas as camadas que eu estava utilizando no projeto anterior. Uma outra maneira de importar as camadas é copiando os objetos e colando no novo projeto. Então vamos abrir aqui um arquivo novo, confere se você está no modelo ACAD ISO, clica em abrir. Em seguida, volte lá no arquivo desenho 1.dwg e copia todos os objetos. Abre uma janela, dá um clique à direita, um clique à esquerda e aí pressione Ctrl C. Vou voltar lá no arquivo desenho 3.dwg e vou pressionar Ctrl V. Ele pede um ponto de inserção. Eu vou inserir esse objeto mais ou menos aqui nesse ponto. Eu agora posso apagar todos os objetos desenhados, seleciono, pressiono Delete. A hora que eu for lá no menu de camadas, eu vou ter todas as camadas copiadas. O problema desse método é que somente as camadas que eu utilizei é que vão ser copiadas. se você retornar lá no projeto desenho 1, eu não consegui copiar a camada cotas, hastura e texto. Isso é porque são camadas que eu não utilizei nesse projeto. Para facilitar, foi criado um modelo, um template para esse curso chamado zootecnia.dwt e que está disponível na descrição desse vídeo. Então, baixe esse template, salve ele na pasta documentos ou salve ele na área de trabalho ou num pendrive para você poder utilizar. Esse modelo deverá ser utilizado no lugar do modelo acadiso.dwt e ele já vai conter as principais camadas que a gente vai utilizar nesse curso já pré-definidas. Então, para utilizar esse modelo, eu vou lá no menu arquivo, novo, eu estou aqui na pasta template, eu vou mudar para a pasta documentos. documentos. Dentro da pasta documentos, eu tenho o arquivo zootecnia.dwt. Repare que aqui embaixo, o arquivo do tipo que está sendo exibido é exatamente o modelo de desenho, ou seja, asterisco.dwt. Então, basta clicar sobre ele, clicar no botão abrir, que o AutoCAD vai retirar uma cópia do modelo zootecnia.dwt e aqui, no meu caso, ele vai criar o arquivo desenho 4.dwg. Como ele retirou uma cópia, o modelo ele fica preservado. Esse modelo ele já tem algumas coisas já pré-configuradas. Então, por exemplo, se você for lá no menu formatar unidades, as unidades já estão com duas casas depois do ponto decimal e em metros. Cancelar. Os limites do desenho já estão ajustados. O limite inferior esquerdo é o 0,0 e o limite superior direito é o ponto 420 metros para X 297 metros para Y como se fosse uma folha A3. Eu vou dar um duplo clique no scroll do mouse só para centralizar a figura. Além disso, se você for lá no menu ferramentas configurações do desenho na aba snap grade o snap está desativado a grade ativada snap X e Y em 1 grade X e Y em 1 e a opção exibir grade além dos limites também está desmarcado. Cancelar. Além da planilha modelo que é a planilha onde eu vou fazer os desenhos já está configurada eu tenho as planilhas de plotagem ou impressão a folha A4 folha A1 folha A2 folha A3 no formato de paisagem e a folha A4 no formato retrato. repare que eu tenho aqui as linhas de dobra os pontos marcados onde eu tenho que realizar as dobras da folha se eu for lá no menu de camadas e localizar a camada linha de dobra é a única camada que ela está desativada a hora que eu ativar essa camada eu vou enxergar exatamente as linhas de dobra das minhas folhas essa informação é importante para eu posicionar o desenho corretamente eu não quero que uma parte importante do meu desenho por exemplo fique exatamente aqui no ponto de cruzamento da dobra então por isso é que servem essas linhas de dobra em geral elas tem que ficar ocultas você só vai conferir antes de imprimir o desenho então vamos ocultar as linhas de dobra além disso aqui no canto inferior esquerdo da folha eu tenho descrito o tipo de folha é uma folha a zero e a medida da folha para você consultar duplo clique no scroll do mouse para poder enxergar a folha por completo a folha é uma folha a zero esse a zero ele está fora da área de impressão então ele não vai ser impresso vamos retornar lá para a planilha modelo eu aqui dentro da ribon anotação eu já tenho pré-definido dentro do modelo zootecnia.dwt os estilos de textos necessários para o curso além dos estilos de texto tem também definido os estilos de cota os estilos de linha de chamada e os estilos de tabela uma outra coisa interessante no modelo zootecnia.dwt é que eu já deixei pronto alguns blocos que podem ser interessantes para um curso de zootecnia então dentro da ribon bloco eu vou lá no botão inserir e aí vão aparecer alguns blocos já pronto para utilizar por exemplo o bloco carimbo que eu posso inserir diretamente nas folhas vou colocar aqui por exemplo na folha A3 peço para inserir o bloco carimbo e eu vou colocar ele por exemplo nessa posição aqui para mim e aí ele vai me pedindo algumas informações cancelar vamos retornar para a planilha modelo outros blocos interessantes são os blocos de animais que estão um pouco mais abaixo por exemplo eu tenho alguns animais aqui que podem ser utilizados durante os desenhos vou pegar aqui a vista superior do cavalo e vou inserir aqui dentro da minha área de desenho obviamente eu tenho que melhorar esse zoom e eventualmente eu vou ter que reescalar esse objeto para que o cavalo por exemplo caiba dentro de uma baia vamos deletar o cavalo e vamos retornar ao zoom anterior e eu tenho uma série de outras coisas definidas aqui por exemplo eu tenho aqui todas as camadas que eu vou utilizar ao longo desse curso essas camadas podem ser acessadas através do gerenciador de propriedades de camada basta clicar aqui no botão propriedade da camada eu vou redimensionar o meu gerenciador de estado de camada então eu tenho aqui por exemplo a camada alvenaria em corte a camada alvenaria em corte eu vou utilizar por exemplo para desenhar paredes ou estruturas que fazem parte da planta baixa então todas as paredes na planta baixa que forem cortadas elas vão ser desenhadas com a camada alvenaria em corte lembrando que a planta baixa nada mais é do que um corte na vista superior feito a aproximadamente 1,50m de altura então esta camada ela vai se sobressair em relação às demais por isso que ela tem uma espessura de linha um pouco mais grossa em seguida eu tenho a camada chamada alvenaria em projeção aonde eu vou desenhar aquelas paredes que ficaram invisíveis até por isso essa camada é desenhada com uma linha tracejada que é a linha que a gente utiliza para linhas invisíveis depois eu tenho a camada alvenaria em vista que são aquelas paredes que não foram cortadas e eu estou enxergando então são paredes por exemplo como plantas de fachadas em desníveis em diferenças de pisos calçadas rampas soleiras o peitorio da janela por exemplo na planta baixa ele normalmente ele não é cortado então ele tem que ser desenhado na camada alvenaria em vista em pé dilúvio em forços em canaletas coletoras que são construídas em piso eu tenho a camada bloco para os blocos que eu for inserir dentro do meu projeto do AutoCAD se eu não tiver uma camada específica para esse bloco eu posso colocar diretamente na camada blocos a camada carimbo para receber o bloco carimbo camada cerca tela camada cobertura para receber os elementos do telhado ou de uma laje a camada projeção de uma cobertura a projeção que a cobertura faz no solo até por isso por ser uma projeção ela é desenhada tracejada uma camada chamada contenção de bovinos uma camada exclusiva para as cotas na hora que eu estiver fazendo a cotagem do desenho o desenho vai aumentando muito o número de informações e às vezes eu não quero ficar exibindo todas as cotas então eu tenho a opção de deixar essas cotas invisíveis temporariamente enquanto isso eu continuo o desenho camada 10 pontos é uma camada interna do autocad edificação e projeção elétrica geral escala em projeção ou escala em vista a camada esquadria para receber as portas e janelas a camada esquadrias em projeção vai receber portas e janelas que não foram cortadas camada gaiolas para aves gaiolas para suínos eu tenho a camada grade e grelha para grades que são colocadas verticalmente ou grelhas que são instaladas no chão quatro camadas para hachura hachura concreto geral madeira e pedra se você não souber qual hachura qual camada de hachura utilizar utilize a camada hachura geral cinco camadas para hidráulica água fria pluvial água quente água servida e se você não souber qual utilizar ou não quiser utilizar nenhuma dessas aqui você pode utilizar a camada hidráulica geral linha de centro linha de simetria linha de corte externa interna a linha de dobra que é aquela camada que aparece lá nas folhas de plotagem as margens da folha de plotagem e o limite da folha uma camada chamada mureta que é um muro mais baixo camada muro em corte muro em vista em geral o muro em corte é o muro que eu estou vendo de cima e o muro de vista é aquele muro que eu estou vendo numa planta de fachada projeção geral da construção símbolo de corte símbolo de nível uma camada para abarcar as tabelas terreno uma camada chamada texto ambiente para eu colocar o nome dos cômodos tem uma camada chamada texto geral para um texto qualquer e uma camada chamada texto legenda para eu colocar a legenda das plantas uma camada chamada vegetação camada vidro e a camada viewport a camada viewport é uma camada que eu vou utilizar nas folhas de plotagem para poder ajustar escalas dos desenhos que estão na planilha modelo e fazer também o ajuste de escala eu agora vou fechar o meu gerenciador de camadas uma observação é que você não deve nunca abrir diretamente o modelo zootecnia .dwt a não ser que você deseje alterar o modelo então por exemplo eu vou abrir aqui o gerenciador de arquivos vou lá na pasta documentos e aí eu tenho aqui o modelo zootecnia .dwt você não deve dar um duplo clique no arquivo zootecnia .dwt porque senão dependendo da versão do AutoCAD você pode alterar esse modelo o certo é você ir lá no menu arquivo novo pasta documentos e aí sim você seleciona o modelo para o AutoCAD tirar uma cópia e criar um arquivo independente essa é a maneira correta de se utilizar o modelo no AutoCAD uma última observação é que o modelo zootecnia.dwt ele não está seguindo o manual de diretrizes gerais para intercambiabilidade de projetos em AutoCAD esse manual foi elaborado pela associação brasileira dos escritórios de arquitetura então nós aqui não estamos seguindo esse modelo mas nada impede que você faça a adaptação bem pessoal com isso nós encerramos esse assunto e se por acaso você gostou desse vídeo não deixe de se inscrever no canal ativar o sininho e não deixe de dar o seu like ou seu dislike a gente se vê no próximo vídeo fui